Esses anúncios de vídeos gravados que a Xbox faz, que a Playstation faz, que nem o State of Play de hoje, geralmente eu não costumo comentar, a não ser que tenha algum trailer que a gente faça análise posteriormente. No entanto, é importante esse mês de junho porque é virada de semestre e também, mesmo que não tenha E3 aí, esse ano, as empresas costumam fazer seus lançamentos. Então, muita coisa do que vai rolar agora em junho entre State of Play, a Xbox e Summer Game Fest é o que vai rolar até o final do ano ou até o primeiro semestre de 2023. Então é muito importante ficar ligado e saber as novidades. E tudo começou nesse mês de junho com o State of Play. Vem comigo, eu vou te mostrar o que foi de bom, o que foi de ruim, o que foi legal, o que não foi legal. Vambora! A realização desse conteúdo é graças a nossos parceiros, DividiMall, utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindos ao Detranando Quick, esse é o Vlog Tech, nosso conteúdo mais opinião. Vamos falar do State of Play que aconteceu hoje aí, agora há pouco, entre 6 e 7 da noite, rolou o State of Play da Sony, não foi aquela coisa ultra, mega, power, delirante, que todo mundo estava esperando para preencher aquele enorme vazio de nova geração ou de qualquer carenteza que seja de jogos. É claro, é óbvio, é lógico. No entanto, foi interessante para mostrar do lado da Sony o planejamento dela em relação aos lançamentos de jogos que vão fazer, e é claro, é óbvio, é lógico, mostra para a gente uma perspectiva do que vai rolar até o primeiro semestre de 2023. Provavelmente, alguns se estendam para 2023, quem sabe a DIN para 2024. No entanto, é o que temos nesse momento. Vamos começar falando aí do foco que ela já tinha anunciado sobre o VR2. O dispositivo VR2 ainda não foi dado, dada de lançamento, não se tem as especificações oficiais totais desse dispositivo, a não ser que ele vai ser muito mais potente que o primeiro VR, e teve bastante lançamento de VR2. Um dos principais é o derivado de Horizon Forbidden West, é uma versão de VR2 chamada Call of the Mountain. Nesse daí, parece que é bem bonito e parece ser bem interessante, deve ser um chamariz quando lançar esse produto. Quando lança esse produto, provavelmente em 2023, mas aconteceu uma parada muito sinistra num trailer de Walking Dead, numa versão para VR2 também. No final do trailer, mostra bem grande, em letras gigantescas, 2022. No entanto, a Playstation, na descrição, manda aqui em 2023. E aí vai saber quem tá mentindo ou não. Levando em consideração que essas paradas de VR2 podem acontecer no primeiro semestre de 2023, sempre tem lançamento de device, dispositivos, é no final do ano. Então, pode ser uma expectativa de VR2 chegar em dezembro de 2022 ainda, pra suportar esses jogos que vão lançar em 2023. É claro, é óbvio, é lógico que quando chegar, não vá esperando que vai chegar baratinho. Mas, quando anunciarem especificações e datas oficiais, a gente traz aqui pra vocês. Um destaque foi Spider-Man IP da Playstation indo para a PC. Mais uma que vai pra PC, preenchendo aí aquele rumorização, aquele vazamento que teve, que o CEO da Sony falou, que até 2025 quer mandar uma porrada de IP da Sony para o PC. Legal pra galera do PC, agora vai poder jogar Spider-Man. E por falar nisso, a Insomnic deve ganhar um destaque absoluto dentro dos estúdios da Sony. Aliás, o estúdio devia ganhar até um prêmio. Desde 2020, não tem estúdio que tá mandando mais jogos. Exatamente, jogos e remaster. Foi remaster de Spider-Man pro Playstation 5. Foi também Miles Morales, Ratchet & Clank, agora metendo um remaster versão, um port pra PC. Ou seja, lembrando também que esse port da PC, mesmo que não foi divulgado pela própria Playstation, a Nvidia, antes do evento, falaram pra galera ficar ligada. Ou seja, provavelmente vender LSS, Ray Tracing, através das RTX. Então deve ter alguma vantagezinha aí do lado da Nvidia. Isso já deve tá anunciando, ou não sei se já anunciaram, enquanto eu produzo esse vídeo, ou vão anunciar posteriormente aí. Então a versão de PC deve tá bacana. Lembrando que todo port que sai de console, principalmente no Playstation, acaba sendo bem leve no PC. Então especificações mais modestas devem segurar a onda aí também. Então é ver Street Fighter 6, que seis anos depois, né, do lançamento de Street Fighter 5, que é o jogo de luta, e basicamente pareceu, e no início, que teve uma mudança, um pouco de inovação, mas ele acaba fixando, como um jogo de luta, Street Fighter. Enfim, pra quem gosta, é um prato cheio, vai ter uma renovação, pelo menos vai ter um cenário de fundo novo. Não parece ser nada ultra, mega, espetacular. Cereja do bolo, que deve hypear todo mundo, principalmente a fandom insana de Resident Evil, é Resident Evil 4 Remake. É claro, é óbvio, é lógico, que tá no mesmo padrão gráfico dos outros remakes, que foi mostrado e já lançados pela Capcom, mas também é claro, é óbvio, é lógico, que o hype pode virar ódio rapidinho, porque é Capcom, e os remakes podem sair excelentemente maravilhosos, ou pode ser uma destruição, que a fandom vai ficar totalmente chateada. Pois bem, não dá pra saber, a não ser que saia um gameplay mais profundo, uma tech demo, ou até mesmo uma demonstração pra galera jogar, como eles fizeram aí em Resident Evil Village, né? Que eles liberaram um pedacinho pra jogar, pra galera ver como é a experiência. Falando em Resident Evil Village, tem uma versão de VR2 que deve sair. Deve ser bem interessante Resident Evil Village, com aqueles gráficos e aquela atmosfera que ele criou, dentro de uma atmosfera de VR, uma intensidade, né? Aquela atmosfera mais realista que o Oculus VR deve trazer. Aliás, o Oculus VR deve ser um bom lançamento aí da Playstation, provavelmente não deve ser tão bom pelo preço, isso deve assustar inicialmente as pessoas, mas ele é um Oculus bem competitivo, nas especificações iniciais que foram reveladas. Grande destaque gráfico, sem sombra de dúvidas nenhuma, é The Callisto Protocol. Exatamente, é um jogo que já tinha sido anunciado um teaser, agora mostraram um cinematic barra gameplay junto com o game. Ele mostra imagens incríveis, dignos até mesmo das expectativas gráficas de nova geração. No entanto, também já gera uma frustração logo no finalzinho, porque ele também é um cross-gen, ou seja, ele também vai ser para o Playstation 4. Então, a gente já sabe que o uso do I.O. de SSD provavelmente não seja utilizado intensamente, porque o maior problema do cross-gen é porque eles têm aqueles HDs mecânicos, então não dá para vincular engine gráfica, arquitetura total do jogo, vinculado na nova geração. Então, vamos esperar para ver o que é, mas o gráfico me impressionou bastante, aliás, foi um dos que eu mais hypei graficamente, foi The Callisto Protocol. Lembrando que vários desses games foram multiplataformas, ou seja, isso não quer dizer que sejam todos exclusivos da Playstation, longe disso, alguns exclusivos aí, as próprias IPs da Playstation, mas o resto é multiplataforma, vai sair para PC, vai sair para Xbox, como todo mundo já sabe e está ligado. A frustração que eu tive sobre essa Stage of Play foi realmente Forspoken, que eu estava esperando alguma coisa a mais, o jogo também está para lançar esse ano ainda, e eu esperava que já lançasse um gameplay mais aprimorado, uma coisa mais interessante. God of War, Hagnarok, claramente, não ia rolar agora, nesse momento, mas, enfim, não acaba sendo uma decepção, porque eu já não estava esperando, mas Forspoken, realmente, eu estava esperando alguma coisa. E aí você fala, para agora, para já, para nesse momento, o que eu vou acontecer nos próximos dois meses, já saiu alguma coisa? Enfim, você vai jogar o jogo do gatinho, e está para julho agora. Lembra do jogo do gatinho? Eu não lembro o nome dele aqui direito, mas vai aparecer aí o jogo do gatinho, e você é um gatinho que tem que sair correndo das coisas. Parece interessante, é diferente, no mínimo, mas é o que vai sair agora, em julho. O resto é tudo para o final do ano, ou 2023. Deu uma animada, mas no sentido de só dar aquela giradinha na esperança, mas ainda continua bem fraco os anúncios. O que me faltou, de verdade, foi anúncios mais exclusivos, de nova geração. Me faltou também gráficos, mais aprimorados. Os jogos estão, basicamente, dentro de um padrão, que a gente já conhece. Nada impressionou visualmente, fora The Callisto Protocol. Claro, também teve o Final Fantasy, que é bonito, por natureza, mas também nada fora da normalidade, que nós já estamos acostumados. Enfim, não foi dessa vez, ainda, o primor de uma nova geração, pelo menos do lado do Playstation. Ainda falta o Summer Game Fest, falta as apresentadores da Xbox, e pode pipocar aí um Ubisoft, um EA, alguma produtora aí, independentemente fazer algum anúncio, porque esse é um mês importante, porque ele é uma virada de semestre para as empresas, virada de semestre também, de anos fiscais, então, budgets reajustados, então, muita coisa acontece nessa virada de junho para julho agora. Então, fica ligado, que a gente passa aqui para vocês. Isso foi tudo o que aconteceu, dos mais importantes anúncios, da State of Play, pelo menos, do que eu achei. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Coticose, e até a próxima.